E aí meus amigos, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui no metrô, vim pegar essa sacola aqui de coisas e quando chegar em casa eu vou mostrar pra vocês. Deixa aquele like aí, se não for inscrito no canal se inscreve, que a gente sempre tem vídeo aí de aquisições, tá? Pra quem não me conhece sou colecionador e também revendedor de games, beleza? Bora lá! Já perdi um... Já perdi um metrô já! E estão aqui as coisas que vieram nessa aquisição, beleza? Ó, a PS4 já foi vendida já, só sobrou a luva, né? Que a luva estava rasgada aqui em mau estado. A PS4 já foi. Veio essa TV Box aqui, bem legal, que ela tem esses dois controlezinhos sem fio que funciona através desse receiver aqui. Legal que ele é USB, ele também vai funcionar em outros dispositivos aí que tem suporte pra USB, né? PC, é... PS3 também dá, mas PS3 vai ficar ruim pra caramba jogar com esses controles. Ó, ele também serve pra Play 2, ó que bacana, né? Tem um encaixe aí pra Play 2. Show de bola! Essas TV Box ultimamente tá dominando o mercado, hein? Pra galera que quer dar aquela economizada, não quer gastar muito com games retrô, né? Que todo mundo sabe aí que é muito caro. Então compra um negocinho desse aqui, já vem vários jogos, dá pra matar aí a saudade, né? Relembrar, ter aquela nostalgia. Claro que não é a mesma coisa que um console, tem alguns jogos que tem uns delay, tem algumas coisas. Mas atende bem, viu? Bom, e o próximo item aqui, ó, nosso saudoso Super Nintendo. Esse aqui, ele tá meio sujinho, mas isso aqui ele vai ficar branquinho depois de uma limpeza. Veio com dois controles. Aqui, ó, tava em falta de controle. Veio com dois controles. E uma multijogos aí. Essa aqui é uma multijogos original, tá? Que tem o Mario All-Star, que tem os jogos do Nintendinho. E o Super Mario World, né? Clássico do Super Nintendo. Super Nintendo sem o Mario World, não é Super Nintendo, né? Pois é, gente, tá funcionando tudo certinho aí, ó. Testar o Reset pra ver se ele funciona, né? Reset funcionando também de boa. Vou dar um zoom aqui na tela pra vocês verem quais são os Mario que contém nessa fita aqui, ó. Às vezes pode ficar curioso. Tem o Mario All-Stars, né? Ó, veio o Mario World, tá? Tem o Mario World aqui. Tem o Mario aqui de 1985, Mario Bros. Tem esse daqui, o Mario The Lost Levels. Super Mario 2, 1988. Super Mario 3. Muito bom, hein? E o Mario World. Show de bola, né? Outra coisa que eu vou testar nesse game aqui é se ele é destravado ou não. Tá? Existia isso também no Super Nintendo, dele ser destravado ou não. Se você tem uma TV de tubo, é bem simples de saber. Você vai apertar o Power aqui sem fita e aí você vai apertar o Reset. Se ele piscar a tela é porque ele é destravado, tá? Então esse game aqui, ele é destravado. Algumas vantagens desse videogame ser destravado é que ele vai funcionar cartuchos paralelos que não tenha o destrave no chip. Tá? Eu já expliquei isso melhor em outros vídeos aí. E desvantagem que alguns cartuchos FX, né? Que tem aquele chip especial aqui, que ele tem mais uma partezinha aqui e uma partezinha aqui de chip. Tem alguns cartuchos que não vai funcionar nele, entendeu? Por conta dele ser destravado. E tem alguns Donkey Kong que tem a verificação no cartucho. Se o videogame for destravado, ele dá uma tela ali, ó. E uma tela de erro, tá? Porque ele identificou que o videogame ele é destravado, tá? Para destravar é muito simples. Tem um 6zinho que você levanta uma perninha. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá? Mas você deve entender isso daí. Que o destravado, ele tem algumas limitações para alguns cartuchos, né? Porém, se você vai usar muito cartucho paralelo. Então, para esse tipo de usabilidade, ele é melhor, tá? Tem vídeo mais explicativo sobre esse assunto. É só você me pedir aí no comentário que eu mando para você um vídeo. Ou então você pode pesquisar aí no YouTube. Sobre o Super Nintendo destravado. Que é um vídeo dedicado só para esse assunto, beleza? Que é um pouco longo, um pouco extenso esse assunto aí. Outra coisa muito importante é o teste, né? De botão por botão que eu sempre faço. Eu costumo deixar no Mortal Kombat. Eu estou com o Mortal Kombat 1. Dá um zoom lá na tela. E aí eu testo botão por botão. Para ver se está tudo funcionando certinho, ó. O botão de cima aqui, ele defende. Ó, gente. O estado que está o Super Nintendo, né? Que ele está sujinho. Normal. Normal. Isso é normal. Vou pegar. Vou abrir aqui ele. E vou lavar, né? Essa carcaça aqui de cima. Vocês vão ver o resultado daqui a pouco. Super Nintendo aberto. Olha só a diferença da cor, tá? Olha a diferença da cor. E para abrir o Super Nintendo, você precisa dessa chavinha Gamebit 4.5, tá? Fechou? Vamos lá agora lavar. É com água e sabão e uma escova de lavar roupa. Esse aqui fica branquinho. Aí, gente. Só uma passada só. Não sei se dá para ver, ó. Já está saindo já tudo barro. Já finalizei, gente. Olha o resultado, cara. Está mais branquinho que o meu Super Nintendo de coleção. Olha. Muito bom o resultado. Legal que ele está sem quebrados, né? E olha o botão Eject, como que ficou. Deixa eu dar um zoom legal aqui. Aí, ó. Outra coisa, né? Agora é só colocar ele de volta lá e montar. Olha. Que bonito, hein? Então, esse foi o vídeo. Esses itens vão estar todos disponíveis para venda, tá, gente? Meu WhatsApp está aí na descrição. Precisando crescer a coleção, já sabe, né? As lives de venda de videogames é toda quinta-feira, às 8 horas da noite. E as lives de jogatina, jogando aí os videogames, é toda segunda-feira, às 10 horas da noite. Conto com vocês lá. Valeu, galera. Fica todo mundo com Deus. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.